E aí pessoal, sou o Bruno Pascoal e bem-vindos à minha toca! No vídeo de hoje vamos ter unboxing aqui, minhas primeiras impressões do Sega Genesis Mini ou Mega Drive Mini. Podem ver que hoje a angulatura da câmera vai ficar um pouco diferente pra conseguir pegar aqui a captura da caixa, né? E então o microfone vai ficar um pouco na frente do meu rosto, mas foi a melhor angulatura que eu consegui. Então vamos lá, porque o foco não sou eu, o foco é esse console aqui aumentando a nossa coleção de minis, não é verdade? Então vamos lá, primeiro, Sega Genesis Mini, essa é a versão, se não me engano, americana, tá? Eu sempre confundo um pouco a americana com a europeia e a japonesa, se não me engano, a europeia, se não me engano, aqui é branco, a japonesa eu posso estar confundindo. Podem me corrigir aí se eu estiver errado, vamos dar mais uma olhada aqui na caixa. Ela vem como se fosse com BOPP brilho, então fica bem bonita. Vem aqui a miniatura do Sega Genesis, pronto pra conectar e ligar, inclui 40 jogos lendários e mais 2 títulos bônus, que eu vou falar a respeito deles. Tem aqui o Sonic, o bascote, bonitinho. Vem com 2 controles, tá pessoal? E vem, é lógico, aqui com os 16 bits na carcaça, que era uma das coisas que a Sega fazia muita propaganda nessa época do seu console. Aqui a gente tem a lista dos jogos, então a gente tem aqui, por exemplo, Alex Kidd, Altered a Beast, entre alguns outros temos o Sonic the Hedgehog, Shinobi, Golden Axe, que é um clássico. Inclusive a gente já tem vídeo lá na época do canal do gráfico, vou deixar o link logo abaixo aí pra vocês verem. Alguns jogos do Mickey, né, porque a Disney fazia muito sucesso. E os jogos bônus são esses daqui, o Darius, se não me engano, eu posso estar enganado, mas eu acho que ele nunca saiu em fita. E o Tetris, eu sei que é um dos jogos mais caros, porque teve aquele rolo da Nintendo, tá aqui, eu não tava mostrando a parte do Tetris. Onde teve aquele rolo da Nintendo, onde foram produzidos os cartuchos de Tetris pro Mega Drive, só que aí posteriormente a Nintendo virou e falou Escuta, a gente vai produzir os seus jogos, só que a gente tem mais consoles vendidos, então a gente quer exclusividade. E o que a empresa que tinha os direitos sobre o Tetris fizeram? Beleza, Nintendo, a gente vai cancelar o nosso contrato com a Sega e vocês vão ter a exclusividade do Tetris. Então, todos esses cartuchos foram mandados a ser destruídos, é lógico que isso não aconteceu, tanto que é um dos jogos mais caros que você pode comprar pra Mega Drive. Se eu achar no Ebay, em algum lugar, eu vou colocar um print aí dele sendo vendido pra vocês terem uma noção do preço, é caro, é absurdo. Mas, enfim, a gente vai poder jogar de forma oficial. E agora vamos abri-lo. Ele tá aqui, tem essa partezinha simples pra gente puxar, achei melhor acertar o foco. Eu não tive um Mega Drive, mas pelo que eu andei vendo, a caixa é muito parecida com a caixa do Mega Drive original. Ah, detalhe, deixa eu mostrar aqui antes da gente terminar de abrir. O controle que vem é aquele controle de 3 botões, não é o de 6 botões. O 6 botões só veio com o console na versão japonesa, o que de verdade eu achei uma falha. Tudo bem que tem muito jogo aí que você não necessita, mas era o controle mais completo, né? Mas a gente vai falar mais a respeito mais pra frente. Então, vamos abrir aqui. Vou tirar com o maior cuidado do mundo, vou deixar a caixa aqui de lado pra vir puxando, tá? Logo de cara saiu aqui junto a fonte, cara, a fonte é menor do que a fonte do Super Nintendo Mini, viu? Do Super Nintendo Classic. Ela tem aquele padrãozinho europeu, mas nada que o adaptador não resolva, a do Super Nintendo é assim também. Tentei chegar mais perto aqui pra ficar mais fácil pra enxergar. Aqui nós temos os controles, eu acredito... Cara, são pesadinhos. Eu nunca tive um controle original, então eu não vou ter esse parâmetro pra dizer se a réplica tá boa, tá? Eu vou desembrulhar ele aqui, vamos dar uma olhada. Eu lembro que eu joguei em algum, mas faz muito tempo, eu era muito novo, muito novo, tipo, seis anos, sete anos, eu acredito. Ele tem um pezinho legal, eu lembro dessa cruzetinha aqui. Cara, é um controle gostoso. E eu sempre achei que a pegada dele é um pouco mais confortável que a do Super Nintendo, porque ele tem essa caidinha aqui pros pegadores, né? Mas isso é a minha opinião, eu queria saber de vocês. Ele tem uma textura meio áspera aqui. Os botões, eles têm... é como se fosse cravado a letrinha nos botões e ela fosse pintada. Melhorei aqui que tava um pouco fora de foco. Então, é pintado e cravado, achei muito bonito. E achei os botões bem gostosos. Quando eu fiz o review lá no canal do gráfico sobre o controle de seis botões USB, eu lembro que falaram que ele fazia bastante barulho quando você chacoalhava o controle normal. Esse de três botões, pelo menos, não. Como eu falei, eu nunca tive o de seis pra comparar. O cabo é longo pra caramba. Olha o toletão que tá embrulhado aqui. Coloquei as coisas pra lá pra poder facilitar. E é um cabo enorme, cara. Deve ter uns... Se não tiver dois metros, tá perto. Dois metros de cabo é muita coisa. Então, você pode jogar bem recostado na cadeira ou no sofá. Parece ser gostoso. É USB pequenininho. Coisa que a Nintendo não fez. Colocou aquela porta proprietária, mas aqui a Sega teve esse capricho. Só faltou essa parte aqui da entrada ser mais bonitinha, mais parecida com a original, mas não é um problema. Como podem ver, na ponta aqui do cabo tá escrito Sega. Tá muito bonito, cara. Agora vamos puxar o que mais tem na caixa, né? Pra gente dar uma olhada que eu tô curioso. Vou colocar as coisas mais pra lá. Veio aqui um cabo USB. Sempre confundo se é mini ou micro esse cabo aqui. Mas é fácil de você conseguir um outro caso você perca, caso você precise do cabo. Também parece ser meio compridinho. Ainda aqui dentro a gente tem um manual. Eu não vou abrir. Eu gosto de ter esses manuais bonitinhos, lacrados. Sem falar que não vai ter necessidade nenhuma. Mais um cabo HDMI. A gente tem vários aqui, né? Mas vamos guardar também, nunca se sabe. E aqui dentro, deixa eu tentar mostrar pra vocês. É como se fosse um bercinho aqui dentro. Uma caixinha separada. É onde vai estar o console em si. Podem ver que ele, perto da caixa, ele é pequeno, tá? Então vamos dar uma olhada nele agora. Legal? Abrindo aqui, vamos dar uma olhada nele. É engraçado que cada empresa faz o seu console e o seu bercinho num estilo, né? Talvez o Nintendo Classic, em relação ao Super Nintendo, seja mais parecido à forma que ele fica armazenado lá dentro. Cara, olha como é bonito. Se não me engano, meu primo mais velho teve um Mega Drive. Meu vizinho, eu tenho certeza que teve um Mega Drive. Então, eu realmente tenho pouca experiência com um. Mas tá muito bonito, velho. Tirar o plastiquinho aqui. Quase símbolo do capitalismo. Cara, é muito gostoso. Não sei se vocês têm isso também, quando vocês compram um celular, por exemplo. É gostoso tirar o plástico da tela. Legal. Então agora, a gente vai dar uma olhada nele mais de perto. Agora até eu consigo ver melhor como tá a tela pra vocês. Pra começar, isso daqui foi um detalhe que eu já tinha visto, que eu achei muito, mas muito bonito. E que o Super Nintendo Classic poderia ter também na época, mas não colocaram. Que é essa portinhola aqui da fita, ela baixa. Que nem tínhamos nos consoles originais, mas se você olhar lá dentro, você vai ver que não tem nada. Mas é interessante. Tanto que o Mega Drive, se você compra, ele tem como você colocar aquele Sega 32X em cima e encaixar ainda um cartuchinho. Então, fica parecendo mais como era o original. Se não me engano, você consegue encaixar aqui embaixo também a parte do Sega CD. Então, ele vira aquele transformer bonito. Eu vou deixar uma imagem aí em algum lugar. Essa luz, esse ledzinho, acende quando ele tá ligado. Essa parte do volume, pelo menos, se mexe. Não sei se vai funcionar como um mute, né? Conforme a gente estiver jogando. Na verdade, isso daqui não é do volume. Isso daqui é pra ligar o console. Essa que é a parte do volume. Cara, é muito gostosinho, muito confortável. Eu acredito que essa parte aqui não seja funcional, mas é legal o detalhe que eles colocaram. O reset aparentemente funciona, ele pelo menos faz o clique, né? Então, eu acredito que ele reset o console mesmo. Aqui seria onde teríamos a entrada de fone de ouvido. Eles não quiseram colocar nem a entrada original e nem deixar um furo. Eles optaram por deixar só um pouquinho mais afundado. Temos as portinhas aqui, que são as portinhas USBs, que são pra gente poder usar qualquer um, qualquer uma delas dos controles, né? Player 1, Player 2. Como o espaço do controle é pequenininho, não tem problema delas serem tão próximas umas das outras. Inclusive, eu vou colocar um dos controles aqui pra gente ver. Encaixou bem e sobrou um bom espaço pra outra porta. A título de comparação, o controle, que em tudo que eu li a respeito tem o tamanho do controle original, o controle tem praticamente a largura do console mini, vejam vocês, né? Essa é a parte traseira. Aqui tem uma parte da tampa, eu acho que é onde você encaixa o Sega 32. 32 não, desculpa, o Sega CD. E ela sai a tampinha. Não tem nada realmente, só pra você poder encaixar posteriormente. Gostei muito dessa riqueza de detalhes que a Sega teve. Deu um pouco de medo de colocar essa tampinha depois, mas ela encaixou numa boa. Então, esse é o console em si. Agora, vamos dar uma ligadinha e capturar aqui com a placa de captura pra gente ver um pouco os jogos rodando pra ver se a emulação ficou boa. Beleza, então agora a gente acabou de ligar aqui. Vocês vão estar vendo a imagem que tá saindo da minha placa de captura. O que que acontece? O console não reproduz 1080p, tá? Ele tá reproduzindo a 720p. Então, talvez a imagem fique um pouco desfocada porque eu tive que ampliar. Mas ainda assim você vai estar rodando os jogos em 720p no direto da sua televisão, o que já é uma boa qualidade. Temos aqui os idiomas, inglês, francês, italiano. Eu vou deixar em inglês mesmo, que é o mais próximo de eu entender alguma coisa. Aqui a gente tem as nossas opções de configurações. Então, a gente pode mexer de novo na linguagem. Aqui temos alguns filtros. Não tem tantos filtros como temos no Super Nintendo. Na verdade, só tem dois, que é esse daqui e esse daqui que ele vai esticar a tela. Eu prefiro não esticar, tá? Gosto dele mais quadradinho. Temos aqui os planos de fundo que vão ficar. Ou todo preto. Eu confesso que eles podiam ter feito um alto-falante mais legal, como foi o caso do Super Nintendo. A Nintendo teve esse cuidado e não seria algo difícil. É só um plano de fundo, um PNG, um JPEG. Mas vamos colocar esse aqui, então, que é o que eu acho que ficou mais bonitinho dentre os três. Aqui temos os créditos, que eu acho que é a equipe que montou. Enfim, vamos sair. Notícias legais. Se eu quiser resetar de fábrica, eu consigo, tá? Então, se por algum motivo você quiser voltar, vamos voltar aqui para o menu. E aqui a gente já tem a nossa lista de jogos. Alex Kidd, Out of the Beast, Space Harrier, que eu não conheço. Ghosts and Ghosts. Caramba, tudo quanto é console tem um Ghosts and Ghosts. Golden Axe, que é um jogaço. Esse Genesis aqui, deixa eu ver. Colons, eu imagino que é um estilo Tetra. Se não me engano, quando deu aquele problema com os direitos autorais de Tetra, se não me engano, a SEGA fez esse. Thunder Force 3. Cast of Illusion, do Mickey. Dizem que é um bom jogo. Infelizmente, eu ainda não joguei, mas a gente aproveita. Strider. Sonic the Hedgehog. Não pode faltar Sonic, né? Tomara que tenham todos aqui. Toe e Jan e Earl. Eu nunca joguei. Wonder Boy. Se não me engano, em cima desse jogo que fizeram o jogo da Mônica e o Castelo do Dragão. Alicia Dragon. Kid Chameleon. Falam que é um jogo muito bom também. Super Fantasy Zone. Sonic the Hedgehog 2. Echo the Dolphin. Road Rash 2. Eu não lembro qual que eu tive alguma experiência quando eu era criança, mas é um jogo muito bom. Street of Hages 2. World of Illusion também é um bom jogo. Eu lembro vagamente, mas parece ser um bom jogo. Shining Force. Gunstar Hero. Já tem vídeo desse jogo lá no canal do gráfico. Vou deixar o link logo abaixo aí também. Shinobi 3. Street Fighter 2. Especial Champ Edition. Nunca pode faltar um Street Fighter, né? Land Stalker. Sonic the Hedgehog. Spinball. Não conheço. Dr. Robotnik. Mean Bean Machine. Eternal Champions. Castlevania. Bloodline. Se não me engano, o único Castlevania exclusivo e o único que tínhamos na época para o Mega Drive. Contra. Contra é sempre bom. Earth Warden. Que é o de Nioca. Dynamite Head. Mega Man. The Willy War. Se não me engano, é exclusivo também do Sega Genesis. Phantasy Star 4. Nunca joguei, mas falam bem na franquia. Beyond Oasis. Lightning Crusader. Alguns desses eu acho que são RPG. Comic Zone. Nunca joguei também, mas é bom. Vectorman. Virtual Fighters. Monster World. Temos o Darius. E o Tetris. Que são os jogos mais... Como se fossem os jogos bônus que nós temos aqui, né? Logo de cara, vamos começar com o Sonic the Hedgehog, né? Para a gente experimentar. Aí ele fala aqui o ano. A tela, não posso negar, ficou bem bonitinha. E vamos iniciar o jogo. Ele abriu aqui a telinha, deixando aquela borda. Fez aquele bom e velho som da Sega, que dizem que ocupava mais da metade do cartucho, né? Se não me engano, eu já fiz um Sonic the Hedgehog do Master e um do Mega. Se eu já fiz, eu vou deixar o link logo abaixo aí na descrição também. Depois eu vou fazer o teste e usar esse controle dentro de uma emulação. Ver se o controle é compatível, tá? Eu achei que ele ficou com a imagem um pouco escura. Inclusive é engraçado ele ficar com a imagem escura assim. Deixa eu ver se eu apertar o Reset aqui, se ele sai do jogo. Ele me dá as opções de Save, Loading e voltar para o menu. Então você tem como fazer seu Save State a partir do momento que você pressionar Reset. Infelizmente você tem que apertar no console, né? Mas enfim. Vamos retornar aqui para o game. Eu achei as cores mais escuras do que elas estavam enquanto a gente estava na parte do painel do sistema, né? Então vamos tentar. Aqui eu não tenho nada a perder mesmo. Nossa. Rui não, né? Aquelas coisas. Vou perder toda a invencibilidade, a vulnerabilidade do Sonic. Mas enfim. Eu sei que Sonic era o que... O mascote da SEGA e não dá para se negar que os jogos eram bons. Principalmente nessa época. Depois quando ele começou a ficar em 3D que o pessoal começou a não gostar muito. Eu realmente não sei o porquê porque eu nunca fui um garoto da SEGA, né? Mas beleza. Deu para a gente experimentar. Para mim está perfeito. Depois coloquem aí a opinião de vocês. O que vocês acharam. Inclusive a gente passou a primeira fase aqui. Vamos dar um Reset. Fazer o teste aqui. Se eu quisesse criar um Save. Apertei o botão errado. Tem que pressionar o A. Você escolhe onde você quer fazer o seu Save. Legal. Vamos só testar. Avançar aqui. Sair dessa fase para a gente ver. Beleza. Entrou aqui no modo bônus. Vou apertar o Reset de novo. Vamos na parte do Load. Escolher o quadro que a gente quer. Realmente está funcionando. Legal. Vamos sair agora apertando Reset. Vamos retornar para o menu. Deixa eu ver que jogo que a gente testa agora. Eu vou testar esse Tetris que eu estou com muita vontade de conhecer ele. Eu acho que eu joguei os Tetris do Super Nintendo com certeza e do Nintendinho. Fora isso eu jogava naqueles videogames de 1,99 e de Camelódromo. Então vamos experimentar aqui. Tem como jogar até dois players. Cara, é basicamente, realmente é um Tetris. Não tenho que esperar muito disso, né? Mas é interessante porque essa fita não viu a luz do dia, né? Pelo menos não era para ter visto. Funciona normalzinho. Mais uma vez, é um Tetris. Não tem muito segredo. Mas é legal que é uma forma de você ter esse jogo original. Deixa eu colocar isso aqui que aí eu vou testar. Aí. Coloquei no lugar errado. Enfim, vamos ver agora qual que é o próximo jogo que a gente vai testar aqui. Voltar para o menu. Cara, o controle está respondendo bem. Eu vi gente falando que... Às vezes você sentia como se o controle desse um toque ou dois toques a mais quando você está aqui no painel. Eu não senti isso, tá? Para mim ele está respondendo muito bem. Não posso reclamar nada. Vamos tentar então um Street Fighter. Num jogo de luto talvez eu consiga saber melhor. Inclusive eu vou usar a camisa para fazer os meia-luas. Cara, esse controle é muito grande perto do controle do Super Nintendo. Então vamos lá. Agora me falha a memória. Eu não lembro se é justamente esse mesmo Street Fighter que a gente tem no Super Nintendo. Mas com certeza eu já joguei alguma versão dessa no Super Nintendo em si. Então não sei se foi esse que colocaram no Super Nintendo Classic. Vamos testar aqui o Ryu. Não sei como que eu vou dar meia-lua aqui. Pronto, já estou dando meia-lua. Cara, está funcionando muito bem para os meia-luas. Deu uma lentidão. Mas se eu não me engano, tínhamos essa lentidão no Super Nintendo também. Então não seria por conta da emulação, tá? Estou conseguindo fazer todos os meus Shouri Upens mais do que eu gostaria. Vem, Chun-Li. Vem. Do jeito que está, a Chun-Li vai me matar, mas tudo bem. Sim, a Chun-Li me matou, mas lembrando que eu não tinha experiência com Mega Drive. Então o controle atrapalhou um pouquinho. Vamos testar mais um jogo. Vou dar um reset aqui. Não preciso salvar. Cara, vamos testar pelo menos esse Street of Rages agora, porque é um jogo que é muito bom, velho. Eu não lembro se eu já trouxe Street of Rages 2 do Mega Drive aqui para o canal. Se eu não trouxe, ou não trouxe na época do canal do gráfico, eu vou trazer rodando aqui direto no Mega Drive Mini. Ah, uma coisa interessante, pessoal. Eu estou usando ele sem a fonte, tá? Eu estou usando ele simplesmente ligado na USB do meu computador, uma USB 3.0. Então a gente já sabe que se passar corrente suficiente, você não precisa dar a fonte. Mesma coisa que a gente tem com o Super Nintendo Mini. Eu vou com o Axel. Outro detalhe é que o controle de seis botões é vendido sim, separadamente. Será que é o botão C que usa o especial? Vamos ver. Não, não tinha o especial que a gente usava? Bom, enfim, eu vou descobrindo conforme eu for jogando. Olha, ele dá uma sequenciazinha aqui de combo. Mas enfim, o controle de seis botões ele é sim vendido separadamente, porém ele é bem caro. Todos os que eu encontrei, o mais barato eu acho que foi R$250,00 e de verdade eu não acho que vale. A menos que você faça muita questão para ter a coleção, tudo bonitinho. Cara, eu acho que eu não joguei Street of Rage 2, hein? Eu não lembro dele ser tão travado. Mas está funcionando. Ele não corre. Eu tenho que me acostumar aqui com os botões. Se não me engano no Street of Rage tem um botão que você aperta para usar os especiais, alguma coisa assim. Pelo menos no de seis botões tinha. Cara, está funcionando. Já diria um amigo meu, está funcionando lindamente. Então, funcionou também. Vamos testar um último jogo aqui, só para a gente dar uma olhada. Eu vou tentar o Strider, que eu acho que é um jogo mais conhecido, né? Então vamos tentar agora com o Strider. Vou abrir ele aqui. É um jogo de 90. Esse não fez o somzinho do SEGA. Vou pular aqui a abertura, porque a gente só quer ver como que ele está funcionando, né? Longinho para o ano de 2048, é isso? Não está mais tão longe. Cara, para mim está funcionando muito bem. Falam que no Mega Drive foi um dos jogos que foram portados de arcade, mas foi um dos que melhor foi portado. Ai, caramba. Literalmente é uma coisa bem futurista, parece. Deixa eu me acostumar com os comandos. Algum desses... Pelo visto eu pulo com A e com C e B é só para bater. Então é indiferente. Depois que você se acostuma muito com os controles da Nintendo, é um pouco estranho a forma que fica disposto os botões do Mega Drive. Mas acho que dá para acostumar. De vez em quando, eu não sei vocês, eu estou tendo a impressão que a tela fica mais escura. Mas eu ainda não sei se isso é impressão minha, tá? Mas, ó, o Strider está funcionando bem. Só estou morrendo porque eu sou ruim. Vamos voltar aqui para o menu. Aqui a gente tem também, pessoal, ele estava por Release Data, que é a forma que você organiza, tá? Só um último detalhe para a gente mostrar. Então você tem a opção de colocar, vamos supor, por ordem alfabética, por gênero, número de jogadores. E voltar por esse Release Data, que eu acredito que seja a data de lançamento. Tanto que Alex Kidd aqui, ó, 89, é isso mesmo. Mas é isso aí, pessoal. Essas foram as nossas primeiras impressões do Sega Genesis Mini ou Mega Drive Mini. Inclusive, foi o nosso unboxing também. Eu queria saber de vocês o que vocês acharam. Se vocês têm um, coloquem aí qual a opinião de vocês a respeito. Inclusive, para desbloquear, eu estava pesquisando, não é nada fora do comum. Inclusive, uso o mesmo software que é usado para o Super Nintendo Classic e para o Nintendo Classic. Que eu queria saber de vocês, se vocês desbloquearam ou se acham que vale a pena. Caso achem que vale a pena desbloquear, que jogos vocês sentiram falta aqui nessa coletânea? É isso aí. Eu sou o Bruno Pascoal. Um forte abraço para todos vocês e... Falou! Tchau! 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 Tchau!